Música Olá galera animada que nos acompanha nossos treinos aí no conforto da sua casa. A aula de hoje será de exercícios funcionais. Vamos trabalhar pernas e braços ao mesmo tempo numa aula desafiadora. Preparados? Vamos lá? Música Nesse primeiro exercício nós faremos o retrocesso com uma elevação lateral. Nós vamos precisar de duas garrafinhas para dar um suporte a mais para o exercício. Vamos lá? Isso. Cuidado com o movimento. Nós vamos trabalhar muito o equilíbrio. Apoia bem o pé no chão e joga a perna para trás, sendo unilateral o movimento. Inspirando embaixo, soltando o ar em cima. Cuidado com o movimento, com o equilíbrio. Trabalhando bem todo o corpo, numa forma geral, tá? Para esses exercícios nós faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Música E o nosso segundo exercício, faremos agachamento mais peitoral. Vamos lá, Adri? Agacha na subida, une os cotovelos. Desce, aproxima os cotovelos. Muito bem. Nós estamos fazendo exercícios combinados, né? No funcional. Então nós vamos descer. Prende bem o bumbum na subida. Não esquece da respiração. Nesse exercício a gente vai trabalhar tanto a perna, né? A parte inferior do corpo, como os peitorais. Faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Música No terceiro exercício nós faremos o agachamento sumô com o bíceps. Vamos lá? Isso, Adri. Posiciona os seus pés, as pernas afastadas, os pezinhos do pé na lateral. Flexionando o joelho. Cuidado para o joelho não passar da ponta do pé. Agacha bem e sobe. Ao subir ele eleva flexionando o cotovelo e trabalhando o seu bíceps, tá? Muito bem. Nesse exercício nós faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Música Música O nosso quarto exercício vai ser de prancha com tríceps. É um exercício desafiador, pessoal. Vamos lá? Posicione-se na prancha com o corpo paralelo ao solo. Cotovelos no chão, vai subir nas mãos. Tem que ser forte, hein? Vai lá? Mas vocês já estão bem fortinhos aí com nossos treinos, então vai ser tranquilo, né? Então vai lá. Mão, subiu, cotovelo. Prende bem o abdômen. Esse exercício vai trabalhar muito o abdômen, né? Porque é uma prancha. E também os nossos tríceps. São três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Música Nesse último exercício nós faremos o stiff com a remada funcional, tá? Vamos lá? Isso. Inspirando, solta o ar. Cuidado com a sua coluna. Ela tem que se posicionar bem retinha. Trabalhando bem a região da musculatura posterior de coxa. E grande dorsal na elevação da garrafinha para trabalho de costa, tá? Para esse exercício nós faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Música Pessoal, com a aula de hoje a gente perdeu muitas calorias. E essa aula pode ser feita pelo menos três vezes por semana. Assim você vai chegar no verão na sua melhor versão. Isso. E aí nós gostaríamos de agradecer a nossa querida Body Plus que nos vestem tão bem com essas lindas roupas para o nosso treino. Um beijo a todos da Body. Muito obrigada. E para quem perdeu essa aula de hoje, acesse nosso site, Facebook, o canal do YouTube. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto